Aleluia E você usa a violência já é você Isso aí, tá? Eu tenho medo de você E a outra pessoa não me apaixonar Com o medo de você eu sei mudar E a outra pessoa não me apaixonar Com o medo de você eu sei mudar E a outra pessoa não me apaixonar Com o medo de você eu sei mudar E a outra pessoa não me apaixonar Com o medo de você eu sei mudar Com o medo de você eu sei mudar E a outra pessoa não me apaixonar